Fala Just Dancers! Estamos finalmente agora no dia da Gamescom. Eu acabei de acordar, mas estou preparado aqui para gravar o meu Re-Eact. Ainda não vi nada, mas aqui estamos apenas sabendo as músicas que provavelmente vão entrar, de acordo com os teasers. E são bem cedo da manhã, por isso que eu posso falar tão alto para não acordar ninguém, mas então bora lá. Vou colocar aqui na gravação para a gente acompanhar quais são as músicas novas. Quantas músicas são também, né? Vou colocar aqui na playlist do Gsense UK. Deixei aqui pronto, vou atualizar o site. Bora lá, bora lá. Vou primeiro ver a lista de músicas. E agora, e agora, está carregando aqui. Abertura igual da E3. Tark, Tark é essa code, meu Deus. Eu não esperava que fosse solo. Você não pode querer. Parece um carnaval. Eita, outra road. Solo também. Gostei, gostei. Está massa. Ah, eu sabia que ia ser quarteto. Eu não falei que ia ser quarteto. E foi exatamente as coisas que eu falei. Igual... Screaming Shop. Eita! Está parecendo K-Pop. Quer dizer, J-Pop. Bem kawaii. Oxi. Unicórnio. Engraçado. Essas code estão bem estranhas. Mas está legal. Aí, olha. Ame The Best, a gente sabia, né? O que passa oficial. Eita, a code feminina. Mas está bonita. Gostei. Ah, aquele code que a gente viu antes. Vamos conhecer essa música. Depois do Carnaval, né? A gente daí já tinha visto. Foi anunciado aqui no Brasil. Mas é bom ver. Finalmente eu curte HD. Puxa, aparece Guiador aqui. Mas eu não conhecia essa música também. Será que é uma música antiga? Eita, Vavá. Mesma de New World. Mas eu não conhecia essa música. Bonita o fundo. Até ao vivo. Deve ser coisa da Turquia. Olha que engraçado essa música. Ah, o Bobby Shark. Eita, com o boneco mesmo do Pinkfong. Igualzinho. Ah, muito bom. Acho que teve todas as músicas que a gente estava esperando, né? Vamos ver com calma todas as músicas. Bora lá para a primeira. A primeira, aqui ó. The Time dele. Bora ver. Essa aí ficou muito legal. Pelo visto. Ah, muito massa. O Black Hat Piece. É bem conhecido na coreografia. Que massa. Esse passe aí. Olha lá. Mudou de cor. Ah, já gostei. Está muito parecido com a minha Shout. Do jeito bom. Depois acho que pode ter uma alternativa também, né? Bora ver. Mas está muito legal. Gostei dos passos. Olha o legal. Tem um passo solo para cada coach, pelo visto. E está muito massa. Está bem animado. Olha. Sabia que eu ia gostar dessa. Caramba. Vai ser difícil separar essa aqui que eu estou gostando muito. Olha só. Muito massa esse estilo. Caramba. Bora para o próximo jogo que estou muito aceso aqui para ver tudo já. A próxima Tel Aviv, que é uma música que eu não conhecia. A internet não está ajudando muito não. Isso aqui com certeza deve ser uma música da Turquia. Porque Tel Aviv é na Turquia. Não estou gostando. Trio masculino. Muito engraçado. A roupa dos coaches. Shortinho ali é do terceiro coach. O pessoal vai pedir para fazer cosplay do primeiro coach, né? Só porque sem camisa. Mas gostei. No cenário está muito bonito. Mas é meio termo. Eita. Caramba. Não conhecia, mas já gostei. E a música tem uma batida eletrônica massa, assim. Parece Eurodense, eu acho. Não sei se é isso. Mas gostei muito, gostei muito. Da coreografia. Olha só. Ah, meu Deus. Todas até agora essas duas, gostei muito, gostei muito. Essa eu não esperava e gostei. Agora... Taki-taki. Caramba, não esperava que fosse assim mesmo. Coisa bem assim, florestal. Bom, é bem diferente mesmo. Parece ser uma dança simples. Mas... O fundo está bem perfeito, olha só. Realmente eu não esperava uma temática desse estilo, assim. De planter. Bem... Bem... Mãe natureza, né? Acho legal, está bem sensual. Assim... Com os passos bacanas. É bem violenta zoom. Censurada também. Normal. É... Bem assim, calminha. Não imaginava que ela seria... Eu imaginei que fosse mais agitada. Mas... Talvez tenha alternativa. E... Não está ruim não. Está bem latina, sensual. Legal. Não é o que eu esperava, mas não achei que foi não. E agora vamos ver só depois do carnaval. Que já vimos completa na... GameXP. Mas agora vamos usar em melhor qualidade. Quando carregar aqui. Vai. Com a pita, né? Ó, a cult é muito bonita. Agora que eu posso ver melhor a cult. Que a gente consiga ver só uma gravação. Não tomou. Na tela. E até que o fundo está bem agitado. Bem animado. Porque é como se fosse um fundo de... A Ravela do Rio de Janeiro. Ele está bem animado, entendeu? Esse passo é muito legal. Essa coreografia ficou muito boa, assim. Para uma adaptação para o funk que eles fizeram muito bem feito. No limite do que pode fazer com o funk, né? E está bem sensual, bem legal. Bem... A cara dessa música mesmo. Só depois do carnaval. Bom. Já conhecia essa daí, né? Mas... Agora em HD, só achei mais a vida. Bora para a próxima. My new swag, né? Que bom ver a Vavá de novo. Que ela apareceu em New World. Que era naquela participação lá na parte dele. Deve ser uma música chinesa mesmo, né? Pelo visto. Não sei se é chinesa, deve ser. Mas o fundo está muito bonito, olha. Essa arte chinesa. Cote bonito. A coreografia é simples até agora, mas... Legal. Lembra muito alguma música do Jazz Dance Vitality School. Esse estilo de dança ridícula. É... chinesa, né? Parece bem dança tradicional chinesa. Um estilo mais tradicional, ó. Mas agora misturado com swag, né? É pior mesmo. Legal, legal. Parece simples, mas legal. Bom. Não foi aquela coisa surpreendente, mas eu gostei. E legal. Bom. Vamos para a próxima. Just an Illusion. Ah, o Atenex Stass é o mesmo cover das outras músicas do Jazz Dance 26. Deve ser uma música antiga mesmo. Mas eu não conheci. Legal que eles realizaram esse mesmo estilo de Get Lucky e de... Aquela outra música do Alienated. Do... Don't Worry. Legal esse estilo, assim. Gostei, gostei. Tá muito bonito também o cenário e a iluminação, ó. Ah, esse Tass aí é um dos clássicos. Esse cristal no meio ficou legal também. Tinha que ter música antiga, né? Que até agora não tinha nenhuma música antiga confirmada nem prevista. E essa aí parece uma música boa. Embora eu não conhecia ainda. É bem calminha, mas... Bem assim... Good vibes, eu gostei. Esse estilo, assim. O cabelo dos coaches é bem... Bem diferente também. Bom. Legal. Próximo. I am the best, né? Esse aí a gente está esperando também. Agora para ver como ficou, porque eu estava muito ansioso para ver se ia ficar bom mesmo. É o passo oficial. Oh my God. Muito bonito esse fundo, olha só. Tem todo o efeito de três negros fundo, né? Eu não conheço muito bem a coreografia oficial, então só sei que tem aquele passo lá. No flash, eu não sei se é igual ou parecido. Mas por enquanto não está tão difícil, não. Comparado com o main main band. Mas está legal. Gostei desse estilo da coreografia. Repete um pouco, mas... São todos passos bons. Repetido bom, está bom. E é isso aí, bom. Não é tão difícil como eu imaginei. Que pela cara dela não parecia ser muito difícil, mas gostei. Vamos ver como ela vai ficar completa. Depois, né? Feedback de noite. Esse coach já tinha vestido na arte promocional, mas eu sabia que o coach era. Eu nunca tinha ouvido toda essa música não, mas os passos são bacanas. Pelo sotaque parece ser britânico, eu acho. Não tenho certeza. É bem diferente, é realmente britânico esse vídeo. Boa, acho fast food. Bom, então. Eu não achei a música tão boa assim por enquanto aí. Mas tem que ouvir ela completa, para poder ter certeza. Porém, é bom, achei mais ou menos. A coreografia é legalzinha, mas também não foi nada que surpreendeu. Nenhuma música nenhuma coreografia para essa. Vamos para a próxima, que tem muita coisa boa ainda por aí. Conaltura também, estou esperando muito essa. Ah, travou aqui. Cadê? Volta. Conaltura. Já gostei do começo da coreografia. Caramba, até mais porque ela era... Sci-fi, né? Sim, sim. Bem assim, espacial. Não esperava. Mas era tipo espaço-9 e avião, não tem a ver. Olha que sensual. Ah, muito boa essa coreografia. Estou gostando demais. Fizeram muito bem nessa. Lembra muito o clipe mesmo. Tem esses espaços parecidos. Também lembra, claro, a... da Rosalia. Parece com a própria cantora. Conaltura. Ah, está muito boa. Gostei, gostei. Não fizeram nada errado nessa. Realmente superou a expectativa e está... muito boa. O fundo está estranho, né? Assim, não ruim. Mas eu não imaginava. Foi criativo para a parte deles fazer isso. E para a próxima, que tem muita música ainda para ver. A da Neta, Bassa Sababa. Pelo menos o culto é bem estranho pelo que a gente viu aqui, né? Bom, não tem como dizer que está bonito. Está meio estranho sabe que o culto não é mais... Mas pode ser um estranho legal. Parece um alienígena, né? Misturado com o licorio. E esse cabeção. Lembra muito a P2G Suite Sense. A coreografia está legal. O fundo é um pouco simples. Só as suas bolas. Até que é simples a coreografia. Não me surpreendeu muito. Não me surpreendeu muito, para ser sincero. Mas... Não achei ruim não. A coreografia é legal. Só não é nada comparado com as outras que eu achei incrível. Mas é muito legal. E vamos para a próxima. Acho que é bem chato. Que eu não esperava que fosse o personagem oficial. Até a menina parece quando eu clico. O fundo é igual oficial também. Fizeram igual a mim. Até a coreografia. A mesma coreografia. Tem gente achando que eu queria ser o remix. Mas provavelmente a versão normal mesmo. Que eu já esperava também. Vamos colocar o remix. Embora eu queria. O remix vai ser o remix. Porque realmente é para a série para as crianças. E pelo menos vai ser um bueto. Então vai ter risco dessa música caer em torneio. Porque imagina aí. Se fosse um torneio oficial com essa música. Eu acho que essa música vai ser bem curta. 2 minutos só. É. Realmente é plurial. vai ter a coreografia, mas ficou bonitinho né, porque usaram as coisas oficiais, mas ficou legal, parece o próprio David. Eu só acho que podia trocar pra menino e menino, né, pra ficar alternando, teria ficado mais legal, mas fora isso tá muito legal. E agora falta ainda mais, tem mais música, tem... E vamos agora pra 365 da Katy Perry, que pelo vídeo tivesse um co-scalado, então o que a gente viu, é aponente, como fosse que a sua esposa roubou, bem anos 60. O cara no fundo parece muito com o de Titanium, é até o mesmo padrão, será que tem uma referência aí? E aqui são coaches roubou. O cara me parece muito de Titanium, como eu já imaginava que ia aparecer, né. Eu tava imaginando justamente isso, é igualzinho, olha, as mesmas coisas. A coreografia tá legal. A temática ficou bacana, né, já esperava alguma coisa assim. E a coach tá bonita, assim. Gostei da coach. É, a coreografia convida muito com a música, assim, a batida, o estilo, tá legal. Nada, assim, surpreendentemente conceitual e tal, diferente, mas... Gostei da coreografia, legal. Será que tem mais uma música? É muita música coisa que é uma nova vez, meu Deus. Não, ganhei. Acabou. Foram todos. Caramba, foram quantas? Foram 14. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um vídeo ainda que não foi revelado, ó. Hum, estranho isso. Será que for faltando algum? Pera aí que eu vou checar. Duas horas depois... Ah, ficou faltando, por algum motivo, o Tower World, que não apareceu, mas aqui na outra playlist de Jesus Cristo não tem. Então, cadê? Claro que não podia faltar o Tower World. Cadê, cadê? Achei, achei. Finalmente achei aqui. Agora falta essa que eu quero ver também. Estou muito ansioso. Olha, eu passo a diga a minha história. Tá muito legal esse estilo. O fundo meio faroeste mesmo, como a gente imaginar. Oh, caramba, o meu coreografia tá legal também. Olha esse efeito de zoom. Muito massa. Olha só. Eu já tinha visto isso antes de acesso, mas não desse jeito, faz isso. Muito massa. Ah, que massa se passa. E esse swag tá. O chapéu de cá é um cowboy. Vai. Tá muito massa. Tá muito massa. Tá bem no estilo, bem good vibes. Esse efeito do zoom deixou muito da hora. O fundo tá muito da hora também. Ah, esse pastamento é muito massa. Colocando tipo uma cidade fantasma no fundo ali. Na batida. E o fundo muda também nessa parte do rap. Legal, legal, legal. E acho que agora foram todas mesmo. Deixa eu conferir aqui. Duas horas depois. É, agora parece que foram todas as músicas. Caramba, tem muita música. Caramba, tem muita música boa. Gostei muito dessa. Caramba, essa leva da Gamescom. Tem muita coisa boa que eu vi. Tinha coisa que eu não esperava. Muitas músicas que ninguém imaginava aqui. Muitas músicas que ninguém tinha como adivinhar. Mas já esperava. Gostei de quase todas. Algumas não surpreenderam tanto como eu imaginava por causa da expectativa, claro. Mas no geral, muito bom. Gostei demais do Ubisoft. E agora estou ansioso para poder ver elas completas depois. E mais música para ouvir, claro. Porque não basta isso. Tem que ter mais música. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente pode fazer uma análise completa das músicas que vocês fizerem, assim, com mais detalhes. Porque esse aqui foi o meu react de agora, que estou vendo pela primeira vez. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse react, deixe seu joinha aqui para ajudar o canal. E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Vai ter mais vídeos vídeos aqui sobre o dia de 2020. E também dançando a gente vai ver de novo depois, quando começar a praticar um pouquinho e gravar o vídeo para vocês. Então, um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.